E aí, pessoal? Eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre três livros incríveis que viraram adaptações horríveis pro cinema. Horríveis é a maneira de falar, mas são bem ruins, na minha opinião, no sentido de que eles mudaram muitas coisas do livro pro filme, e em alguns deles, os efeitos especiais também não combinaram muito, assim, com a história. Quem pensa que vida de leitor é fácil, tranquila, não sabe o mix de sentimentos que é esse processo de um livro ser adaptado pro cinema. Tem vários passos até a coisa se concretizar. Primeiro, a gente fica extremamente feliz, porque vem a notícia de que o nosso livro vai realmente virar um filme, uma série. Então, é uma alegria sem fim. Depois, vem aquela expectativa da gente conhecer os atores, os cenários, toda a vibe da série, e também ver se realmente eles vão seguir o livro. A gente fica até numa expectativa pra gente ver determinada cena do livro ser transformada em uma cena de filme, sabe? Aquela expectativa tão gostosa. Que aí vem o momento da verdade ali, o momento que você vai assistir o filme, que você vai assistir a série, e você vê se eles realmente foram fiéis à história do livro. Alguns, geralmente, são, como, por exemplo, os Jogos Vorazes, foi bem fiel aos livros. E outros, não. Que são os três filmes que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Inclusive, quem é fã de Bridgerton e assistiu a segunda temporada, sabe exatamente desse sentimento de revolta quando eles não seguem o livro, né? Nesse caso. É rindo pra não chorar mesmo. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação pra receber sempre as postagens aqui do canal. Eu vou deixar o link pra você comprar esses três livros aqui na descrição. É um link comissionado, então sempre que você usa o meu link, você apoia o canal. E o preço não muda em nada pra você, é só você comprar com o meu link mesmo ali da Amazon, tá? Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo de hoje. O primeiro livro que eu quero falar aqui pra vocês é um dos meus preferidos. O Dan Brown, né, que é o autor desses livros, ele é o meu favorito. E eu tenho uma memória afetiva, assim, com esses livros muito grande. Principalmente porque o Anjos e Demônios, que é o livro do Dan Brown, ele foi o primeiro livro grande, assim, que eu li na minha infância pra adolescência. Só que eu sempre pegava alguns maiores, mais de 200 páginas pra tentar ler, e eu nunca terminava. Eu sempre parava no meio. Tem vários livros, inclusive, meus que tem marca página no meio, porque eu não conseguia terminar quando eu era menor. E esse foi o primeiro livro que eu consegui ler inteiro. Então, tipo, foi uma conquista. E eu me apaixonei totalmente pela escrita do Dan Brown, pela história. Enfim, sou apaixonada por todos os livros dele. Não sei se vocês sabem, mas os livros do Dan Brown, eles têm um histórico bom com o cinema. A gente tem o filme do Anjos e Demônios, né, do livro, que foi bem fiel, com algumas ressalvas, mas mesmo assim foi bem fiel ao livro. O Código da Vinci também foi bem fiel, e eu tava esperando muito de Inferno, sabe? Inferno foi um livro que o Dan Brown lançou em 2013, então eu tava super nessa vibe de sai o livro, eu já leio, e já vai sair o filme, já vou assistindo a pré-estreia, então eu tava super animada. Eu sabia que era o Tom Hanks que ia fazer o filme também, então eu tava esperando alguma coisa, sabe? Eu tava esperando uma coisa fiel ao livro. Pra quem não conhece, Inferno de Dan Brown é um livro que ele se inspirou na obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia, mais especificamente ali no texto sobre o inferno. Ele conta mais uma história de Robert Langdon, que é o nosso professor simbologista de Harvard. Ele, em um determinado dia, acorda em um hospital, e ele não lembra de nada dos últimos dois dias, ele nem sabe o que ele tá fazendo naquele hospital, ele não sabe nem em que país ele tá. E ele fica totalmente confuso ali naquele lugar, logo ele descobre que, na verdade, ele tá na Itália, e a médica ali do hospital, ela começa a ajudar o Langdon, justamente porque ele tá com a memória afetada, né? Só que eles têm que, de repente, fugir do hospital, porque ele tá sendo perseguido por uma mulher de moto com uma arma, querendo matar o Robert, e ele nem sabe o que tá acontecendo. A gente acorda naquele lugar, junto com o Robert Langdon, totalmente confuso também, porque o livro já começa nessa parte, então a gente fica extremamente... Meu Deus, o que tá acontecendo? Será que eu pulei alguma parte do livro que eu esqueci? Bom, a Sienna Brooks, que é a médica, ela começa a ajudar o Robert, e eles logo descobrem, no apartamento dela, que o Robert tinha um cilindro de resíduo tóxico, assim, no terno dele. Eles super assustados, né? Acham que tem alguma coisa ali dentro, mas resolvem abrir o cilindro e descobrem que tem uma projeção de uma obra de arte muito famosa que representa o inferno. Mas como o Robert é um simbologista, ele, assim, conhece os símbolos e as obras de core salteado, então ele percebe que existem alguns pontos que foram modificados nessa obra, eles se conectam e formam uma pista. Logo, eles começam a conectar essa pista com um grande bilionário, um geneticista chamado Zobrisky, que ele estuda muito sobre o crescimento populacional, que é, inclusive, um mal do nosso século. Não um mal, né? Mas é um assunto que é muito polêmico nos dias de hoje, até porque o crescimento populacional só tá em uma crescente. Então, eles logo descobrem que o Zobrisky faleceu recentemente, ele tirou a própria vida, e que ele deixou um vídeo pra humanidade. E esse vídeo, ele está programado pra sair em determinado horário, em determinado dia, e ele conta que o Zobrisky, nesse dia exato, ele vai liberar um vírus mundial, que é muito contagioso, e que promete retardar esse crescimento populacional. Só que a divina comédia, né, essa parte do inferno, que é totalmente ligada a essas charadas que o Zobrisky meio que deixou pro Landon, ele é totalmente conectado com um vírus que, muito famoso, inclusive, na humanidade, que foi solto há muitos anos atrás. Então, todo mundo começa a ficar desesperado, porque, possivelmente, o Zobrisky pode ter criado ali um vírus parecido com o da Peste Negra, né, que ia, obviamente, matar muita gente e retardar esse crescimento populacional. E aí que a coisa começa a ficar tensa. Mas é muito legal, porque eles juntam muitas coisas reais, como obras de arte, histórias de pintores, de autores. Eles misturam tudo isso, o Dan Brown mistura tudo isso, pra que essa história pareça o mais real possível e só a trama seja fictícia mesmo. O livro é incrível do começo ao fim. E quando eu comecei a assistir o filme, eu fui no cinema, eu achei muito bom, eu tava achando, assim, demais, assim mesmo. E eu tava muito ansiosa pro final, porque, na minha opinião, o final desse livro é a parte mais genial de toda a história. É aquela parte que você fala, meu, é uma obra de artes aqui mesmo. E aí, quando chegou no final, que eu tava, assim, sedenta pelo momento que eu ia querer ver, eles mudaram o final. Juro pra vocês. Eles mudaram o final. Não é o mesmo final. Por isso que eu sempre gosto de ressaltar esse livro, por isso que eu sempre gosto de vir falar sobre ele, pra falar pra vocês, não é o mesmo final, leiam o livro, pelo amor de Deus. Leiam o livro, porque é incrível o final do livro. Incrível. Se você aí leu o livro, comenta aqui embaixo, tentando convencer as pessoas a conhecer essa história, porque realmente eu acho que vale a pena. E foi justamente por isso que eu coloquei esse livro na minha lista, porque foi uma decepção eles terem mudado o final. E, assim, embora a história tenha sido muito fiel, né, do começo a metade, assim, eu acho que o final devia ter, sabe, o final devia estar ali. O final devia estar ali. Como uma boa adolescente dos anos de 2010, por aí, eu tenho que trazer uma distopia, né, que ficou muito famosa naquela época. E dessa vez eu vou trazer Maisie Runner, porque, assim, tem toda uma história no meio disso que eu vou contar pra vocês. Podia trazer Divergente, que não foi fiel? Podia, mas eu fiquei tão irritada com Divergente na época que eu nem assisti o último filme. Eles mudaram tanto a trajetória daquilo tudo que eu me revoltei e falaram não vou dar streaming pra esse filme, não. E aí nem assisti. Então eu vou trazer Maisie Runner. Bom, Maisie Runner é uma série de livros que contam uma história, assim, muito louca. É sobre ficção científica, mas ao mesmo tempo sobre fantasia. Assim, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre Maisie Runner que eu vou deixar no card aqui em cima. Eu tenho um vídeo, vários vídeos, inclusive, falando sobre Inferno. que eu vou deixar no card e na descrição também pra vocês. Porque assim, eu conto melhor sobre a história. Inclusive, eu tenho alguns vídeos sobre a relação do vírus de inferno com a relação do coronavírus hoje em dia. Então eu vou deixar na descrição pra vocês assistirem também. Bom, a história de Maisie Runner é aquela coisa de várias distopias. O primeiro livro, ele te introduz naquela história e depois os outros livros, eles vão expandindo o universo. Então o primeiro livro tem uma história bem diferente dos outros é justamente porque é só a ponta do iceberg da história. Então a gente conhece a história do Thomas que de repente acorda em um elevador que tá subindo. Quando ele chega lá em cima, ele se encontra em uma clareira com vários meninos que estão morando ali naquela clareira há muito tempo. Em volta daquela clareira existe um labirinto que todos os dias os portões se abrem e esses meninos saem pelo labirinto correr em busca de achar a saída daquele lugar. E de noite todas essas portas se fecham. Detalhe que lá naquele labirinto também existem alguns bichos mortais que os meninos têm que ficar fugindo obviamente pra ninguém ser morto ou, sei lá, levado, enfim. É um mistério aquele lugar, sabe? E aí o Thomas chega e começa a se adaptar naquele universo e quando chega a outra semana que é o momento de outro garoto chegar porque os meninos contam pro Thomas inclusive que cada semana chega um garoto diferente e eles estão lá tipo, a séculos tanto que tem vários meninos lá. Nessa semana em específico ao invés de subir um garoto sobe uma garota. E aí todo mundo começa a ficar meio questionando o porquê daquilo já que só tem meninos lá. Então o que que tem, sabe, essa garota? Por que que subiu uma garota agora? Detalhe que todos eles têm alguma coisa escrita na nuca, sabe? Então cada um tem meio que uma palavra que define a sua função dentro daquela clareira ou a sua personalidade, sabe? E aí é o momento que tudo começa a desandar e que eles começam até a procurar com mais afinco a saída daquele labirinto. Inclusive muitas coisas estranhas começam a acontecer naquele meio tempo e tudo mais. Mas eu não vou contar o fechamento disso até porque, tipo, é um plot muito legal pra você descobrir com os livros, assim. Novamente a gente tem aquele clássico de mudar a história do livro. Eu não sei por que eles fazem isso, sabe? Porque assim, esse livro em específico, essa série de livros, ele já é confuso. Ele já tem aquela pegada clássicos de ficção científica que você fica, meu Deus do céu, isso é realidade? Isso não é? O que que tá acontecendo? Você fica confuso. A maioria do tempo não consegue confiar em ninguém naquele universo. e aí eles simplesmente vão lá e mutam toda a história e aí fica mais confuso ainda. E eu lembro que foi uma grande decepção na época pra mim porque eu já tinha assistido o primeiro filme e o primeiro filme é realmente bem fiel ao primeiro livro, né? E aí eu tava muito ansiosa pra assistir o próximo filme e eu lembro que na época a Cays Codelário e o Jean Carlo, Jean Carlo, que fazem o filme, né? Eles vieram aqui pro Brasil e vieram lá no Conjunto Nacional na Paulista. E como eu morava em São Paulo, eu tava fazendo curso de teatro, eu e dois amigos a gente combinou de ir naquele... de ir lá na Livraria Cultura pra poder ver os atores e tal. Então, tipo, eu tava super animada. E inclusive, nesse dia, eles iam passar o filme em uma pré-estreia, assim, super exclusiva e tal pros atores que estavam lá e também pra algumas pessoas que tinham comprado, eu acho que tinham comprado o ingresso. Claramente, eu e meus dois amigos não compramos o ingresso, mas a gente foi pra ver eles ali no tapete vermelho e tal. E a gente viu, eu vi só o pé, né? Porque eu sou baixinha, então tinha um monte de gente alta na minha frente, eu fiquei só vendo ali o pé dos atores, mas foi uma experiência incrível. E depois, tipo, foi um frenético, assim, porque depois a gente foi lá na parte que tinha o cinema do lado da Livraria Cultura e meu amigo começou a conversar com a família da Cays Codelário, porque quem não sabe, a Cays Codelário é metade brasileira, né? Então ela tem família, se eu não me engano, aqui em Tatuí, alguma coisa assim, perto aqui, no interior de São Paulo. E o meu amigo começou a fazer amizade com a família da Cays Codelário, que era tia, acho, prima, sabe aquela família, sei lá, uma família próxima, mas não tanto? E aí ele começou a falar com a mulher e falar assim, a gente queria assistir um filme e eu não consigo com essas coisas, gente, pra mim não, eu não consigo, sabe, eu não consigo mentir. Não sei porquê, eu devia, eu queria ter entrado, mas eu não conseguia mentir naquele momento. E aí eu fiquei mais afastada, assim, e eles estavam super tentando conseguir o ingresso pra gente conseguir assistir o filme junto com eles. No final não deu certo, claramente, né, porque a mulher tentou passar o ingresso por baixo, assim, por baixo, assim, pro meu amigo. Ele pegou, mas daí a segurança viu, daí a gente teve que sair. Mas nada muito problemático, tipo, só a tentativa mesmo. Mas foi legal, foi uma experiência diferente. E aí eu assisti o filme uma semana depois, se eu não me engano, e eu fiquei totalmente decepcionada porque não seguiu o livro. E eles, assim, eu sei que adaptação é adaptação, eu sei que a gente tem que entender que algumas coisas mudam, e se fosse algumas coisas, eu não tava nem ligando. Pra mim não tem problema mudar algumas coisas. Agora, mudar a narrativa do livro, aí não tem como. Não tem nem como questionar, não tem nem como eu defender. Tem atores ótimos? Tem. Tem o Dylan O'Brien, que é maravilhoso? Tem. Mas, como é que eu vou defender o livro se você não segue? E aí foi isso, eu acho que não segue o livro, eu acho que vale muito a pena ler os livros, tá, gente? Tem vídeo aqui sobre Maze Runner também, se vocês quiserem assistir, mas eu acho que eu preciso falar mais sobre esse livro. Eu acho que eu vou fazer, tipo assim, relendo livros que eu li na adolescência, pra ver se eu gosto ainda. Gosto dessa ideia. E o último livro que eu quero falar aqui pra vocês, é um livro que é bem antigo, e o filme também é bem antigo, que se chama Eragon. Não sei se vocês já conhecem, Eragon é um clássico, inclusive, da fantasia épica, então a gente tem uma história bem Senhor dos Anéis ali, só que um pouco menos complexa do que Senhor dos Anéis. Eu gostei muito do livro, e eu nem sabia que tinha filme na época que eu li. Só que daí eu entrei na Disney Plus esse ano, e eu descobri que tem o filme lá disponível pra assistir, eu falei, eu vou assistir porque, né, a gente quer saber e tal. Assim como o livro é um clássico de fantasia épica, o filme é um clássico de Sessão da Tarde. Mas assim, um clássico mesmo de muitas pessoas virem falar nos meus vídeos de Eragon que gostava mais do filme pela nostalgia, porque assistia muito quando eu era criança na Sessão da Tarde, porque realmente passava bastante na Globo lá na Sessão da Tarde. Ai, gente, só assisti no filme pra saber mesmo. Bom, vou contar a história do livro. O livro, Eragon é o primeiro livro da série do Ciclo da Herança de Christopher Pauline. Então, o filme conta a história do primeiro livro de Eragon. E a gente conhece um garoto de uns 15 anos que vive num vilarejo com o tio e o primo. E ele sai um dia pra caçar em umas montanhas que são consideradas meio místicas e perigosas. E essas montanhas, essa cadeia de montanhas se chama Espinha. Quando ele tá lá caçando, ele ouve o estampido e aí ele encontra uma pedra muito linda, toda azul, bem diferente, que nem parece uma pedra na verdade, né? E ele pega aquela pedra e leva com ele até o vilarejo, justamente porque ele acha que ele vai conseguir vender aquela pedra e conseguir dinheiro pra comprar mais comida, roupa, pra família. Só que ele não consegue vender a pedra justamente porque ele fala que ela veio da Espinha. E todo mundo acha que o que vem da Espinha é perigoso, é problema e tal. Então ninguém compra a pedra dele. Ele volta pra casa e acaba descobrindo que realmente aquela pedra era um problema, que na verdade era um ovo de dragão e não uma pedra. E esse ovo de dragão, ele abre, ele eclode pro Eragon e o Eragon logo encosta naquele dragão e eles são marcados pra sempre como cavaleiro e dragão. E no meio disso tudo a gente conhece também a história dos cavaleiros que são homens que fizeram esse mesmo processo com um dragão. O dragão saiu do ovo pra esse cavaleiro, pra essa pessoa e aí eles se juntaram e tiveram uma marca eterna e tudo mais e eles lutam contra o mal de Alagaésia que é aquele país, aquele mundo em que o Eragon vive. Só que a maioria deles morreu justamente por conta do desertor desses cavaleiros de dragões que é o Galbatorix que hoje em dia governa Alagaésia. Assim, sob um comando de ditadura, de horrores e tudo mais. E o Eragon de uma hora pra outra se torna a esperança daquele mundo, a esperança de derrotar o Galbatorix e de trazer a paz pra Alagaésia. A história é super legal e tem toda uma narrativa do herói ao decorrer da série. A gente vê o Eragon aprendendo e treinando a ser um cavaleiro de dragão pra quando chegar o momento ele conseguir derrotar o Galbatorix. Só que o que que aconteceu? Essa história ela é muito detalhista, ela é muito descritiva, ela é muito fechadinha também. Sabe aqueles universos que tem uma explicação pra tudo? E aquilo se torna muito crível. É meio que Harry Potter, assim, que tudo tem uma explicação e é um universo à parte, sabe? Eu acho que tem a mesma pegada em quesito de complexidade do universo. Só que o filme, ele provavelmente não tinha nem orçamento, não tinha nem tecnologia suficiente pra poder fazer aquilo, e era impossível você transformar o primeiro livro em um filme de uma hora e pouco, na minha opinião. Você ia ter que retirar muita coisa assim como eles fizeram. Só que o problema é que o filme até ficou um pouco engraçado, na minha opinião, porque a tecnologia, como eu disse, não era aquelas coisas. Embora o filme tenha lançado em dois mil e pouco, e já teve, já tinha Harry Potter nessa época, Harry Potter teve uma tecnologia boa, eles podiam ter, eu acho que eles podiam ter feito uma coisa melhor aí. Mas enfim, mudou muito, ficou até engraçado, hoje em dia pra gente assistir, ficou bem engraçado essa coisa dos efeitos especiais e tudo mais, mas assim, é bom pra você assistir se você, sei lá, tá num dia assim que você quer assistir uma coisa leve, uma coisa tranquilinha, não muito complexa, você assiste o filme, mas se você quiser conhecer a história mesmo daí você lê o livro, tá? Porque não tem nada a ver. E o meu desejo em relação a esse livro é que eles lembrem de Eragon e que possa existir uma série sobre esses livros, porque eu acho que seria incrível se a Disney Plus investisse, né, numa série. Pra quem ainda não viu, tem um vídeo aqui no canal com várias curiosidades, com 30 curiosidades sobre The Mandalorian, que é uma série de Star Wars lá da Disney Plus. E eles falam muito sobre uma tecnologia super legal de vários telões assim numa tela que ajuda muito a compor a série e fazer com que a série seja mais realista. Então eu acho que se eles investissem em Eragon e colocassem toda essa tecnologia na série, meu, ia ficar muito legal, muito... Eu tô esperando muito por isso. Disney, por favor, nunca te pedi nada. Gente, esses foram os três livros incríveis que viraram adaptações ruins pro cinema. Deixa aqui nos comentários quais vocês acham também que foram adaptações horríveis pro cinema, porque eu sei que tem muitas outras. Quem sabe eu faço uma parte 2 aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já assistiu ou leu algum desses três livros e filmes. Eu quero muito saber. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.